A gente luta tanto, acontece uma coisa dessas, faz pessoas que tem menos condição e nada. O desespero de Dona Rosiana tem uma explicação. A casa onde ela mora está ameaçada por conta do terreno que fica no quintal do imóvel. O risco de desabamento por aqui é iminente. Há duas semanas mostramos a visita de uma equipe da defesa civil ao local, depois que pequenos deslizamentos de terra provocados pelas chuvas aconteceram. De lá para cá, parte do muro da casa do alto, que corria risco de cair, foi derrubado. O que ficou ainda gera medo e insegurança para quem mora na parte de baixo. Eu tenho medo de quebrar o resto, está caindo aos poucos, porque quando vem a chuva ela vai descendo devagar. Eu tenho que estar correndo com os baldes, tirando para a água, a terra não entrar para dentro da minha casa, no canto que eu canei aqui, direto. É isso que eu tenho medo, de vir mais forte, os intui, porque está tudo molhado. Aí chuva em direto, vai descer mais. A casa de Dona Gorete é outra que está ameaçada pelo barranco. O Natal dela não foi nada tranquilo. Fiquei acordada o tempo todinho, fiquei puxando água todo o tempo, todo mundo dormindo e eu puxando água. Porque a laga, essa região todinha, fica muito cheio de água e para não entrar para dentro de casa eu preciso ficar com a vassoura puxando água. A Defesa Civil fez a interdição desses imóveis no último dia 11 de dezembro. Na oportunidade, também realizou o cadastro desses moradores para encaminhar a Secretaria Municipal responsável pelo pagamento do aluguel social. Benefício que é dado a famílias que vivem em área com risco de desabamento. Só que até agora, nenhum retorno foi dado. Eles disseram que era para a gente esperar. Eles iam entrar em contato. Até agora, não iam entrar em contato com nós. Sem ter para onde ir, o jeito é continuar vivendo aqui, mesmo que o perigo more ao lado.